Olá, neste vídeo vou mostrar para vocês o TOTS RH Linha DataSum, um sistema que atende a CLT, LGPD e E-Social. O sistema possui a parte de cargo e salário, onde trabalha com tabelas salariais regionais e por sindicato. É possível criar cenários orçamentários onde você acompanha o orçamento atual versus o realizado. Na parte de treinamento, atende os treinamentos por cargo, assim como todo o inventário de treinamento do colaborador. Na parte de avaliação, é possível efetuar avaliações dos treinamentos, assim como as avaliações comportamentais dos colaboradores. Também é possível efetuar o controle do processo trabalhistas e acompanhar os processos dentro do sistema. Através do módulo de medicina, é possível efetuar todo o acompanhamento e consultas médicas, assim como manter a ficha médica do colaborador. Através do sistema de controle de frequência, é possível efetuar todos os acertos de divergências do colaborador, assim como o cálculo e processamento do ponto e banco de horas. Módulo de benefício, que permite a distribuição dos benefícios por sindicato, cargo, empresa, estabelecimento e lotação. Também é possível a distribuição individual para algum funcionário específico. Este módulo também permite recálculo de vale-transporte e refeição. Processo de folha de pagamento que unifica os dados oriundos do ponto, do benefícios, férias e rescisão, unificando todo o processo da folha. O sistema também possui um relatório gerencial que possibilita a impressão dos dados em Excel com as informações de funcionário dependente e movimento da folha de pagamento. Espero que tenham curtido e para saber mais, acesse o nosso site e solicite um contato.